Novena de Chiquitunga, primeiro dia. Coloquemos-nos primeiro na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Marcos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Aos três dias após sua morte, ressuscitará. Porém, eles não entendiam o que lhes dizia. Ouçamos agora a palavra de Nossa Irmã, Nossa Amiga Maria Felice. Senhor Jesus, recebe todas as nossas ânsias de vida e que se convertam em desejos de trabalhar por Tua glória. Recebe tudo o que somos, qualquer estado de nossa alma, pela salvação e conversão de todos os seres humanos. Oremos. Beata Maria Felice, por Teu imenso amor ao próximo, Te rogamos. Nos guie no caminho da verdadeira caridade. Ajuda-nos a reconhecer a Jesus nos mais pobres. Amém. Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que vos alegrais em fazer Vossa morada no coração das pessoas. Vos damos graças por terdes derramado na Beata Maria Felícia o fogo do vosso amor, levando-a a doar Sua juventude no apostolado leigo e imolar-se por todos na vida contemplativa. Vos louvamos e bendizemos porque, com Sua exemplar figura, nos manifestais Vossa bondade de Pai e amigo e nos revelais as exigências do verdadeiro amor. Vos rogamos que nos concedais por Sua intercessão a graça que vos suplicamos, se tudo for para a maior glória e bem das nossas almas. Amém.